A primeira coisa foi o convite da Luísa Lema, uma grande diretora, e eu já me interessei por ela me chamar para fazer essa série. Fazer uma série brasileira. Estou bem apaixonada pelas séries brasileiras e é um prazer para mim poder contar uma, fazer parte de uma. Terceira coisa, conhecer o texto do Lucas Paraíso, esse grande, grande, grande autor. São questões, são histórias, são relações que eu conheço, fazem parte da minha vida, vários conflitos ali que são contados na série. E minha personagem específica é uma mãe da minha idade, com filhos da idade dos meus. Eu tenho uma grande identificação com a série, por isso eu topei na hora. Muito super protegido, né? Eles querem, levando o Marcinho para esse condomínio, eles querem propor que o Marcinho tenha uma vida ideal, a vida dos sonhos, que o Marcinho possa ser livre, ser feliz e ser tudo o que ele quer. Isso é lindo, mas aí tem certo momento que o Marcinho começa a perguntar o que eu quero para mim, né? Além do que os meus pais querem, além do que o condomínio está me colocando, porque gira muito em torno desse condomínio que eles vão morar, mas o que eu quero, o que eu desejo. E nessas ele lutando contra isso, ele acaba encarando desafios imagináveis, né? Essa coisa da independência, ela é uma busca, acho que para todos os jovens, um pouco, muito emocionante, muito difícil, muito complexa. Ele tenta resolver as coisas sem ser através de uma ação física ou de uma ação verbal. Ele tenta dialogar. Eu acho que isso é uma característica muito bonita nesse Amancio, né? Porque é um personagem da série como um todo, que é onde tenta, numa costura, dar o ponto melhor. E eu sou muito feliz de ter feito o Amancio. Eu levo ele para a minha vida também, de várias questões, né? Dessa questão de diálogo, de escuta. Eu acho que vocês vão curtir bastante. Quando a gente pensa em polarização, quando a gente pensa em discussão, quando a gente pensa em diferença, na minha cabeça naturalmente vem os vizinhos, né? O vizinho, de alguma maneira, representa o diferente que está do lado. E eu acho que fazer dentro de um condomínio essa série é tentar representar o Brasil com muitas visões, né? Com diferentes pontos de vista, as perspectivas. E os outros é um pouco uma série que fala sobre a diferença. Ela começa com a intolerância, mas eu acho também que a gente está trazendo a ideia do diálogo, da necessidade de escuta, da conversa e do quanto esses outros, na verdade, também somos nós, né? Teve um desafio muito grande que foi estabelecer o tom da série, porque a série, ela passeia por muitos tons. Ela é uma série que é um thriller social, ao mesmo tempo um drama familiar e ela tem um humor ácido, mas ela também vai até a tragédia. Então, construir, né, todo esse politões, assim, foi uma coisa muito desafiadora mesmo. As mulheres que vivem traços de violência doméstica, eu acho que a maioria esmagadora são, de alguma maneira, mila. E talvez elas não saibam, né? Porque elas não são necessariamente frágilas, elas não são coitadinhas. Elas são vítimas de uma circunstância e de uma estrutura também que as deixa nesse lugar. Ele é um homem comum que trabalha numa vendedora de carros e por causa de acontecimentos da vida, a vida dele vai tomando um looping, vai se transformando. Eu acho que esse momento que é a virada da chave, onde a gente perde um pouco o controle, pode ser fatal para a nossa vida, assim. A série fala um pouco dessa virada de chave, fala desse momento precioso que a gente precisa pensar e respirar antes de fazer e que a maioria das vezes a gente não faz. Tem uma coisa na relação da Mila com o Rogério, que é o filho, que inclusive eu acho que é um detonador desse despertar da Mila. Como essa relação abusiva está se refletindo no próprio filho. Então acho que isso a assusta e ela tem uma... então existe também nessa relação dessa mãe e desse filho um desejo muito profundo de resgatar esse filho. Então quem é que o meu filho, que tipo de homem ele está se transformando? É um menino briguento, é aquele menino que é chato quando ele cisma com uma pessoa, ele vai atrás dessa pessoa para fazer ela sentir mesmo que ele não gosta dela e que é que ele saiba que ela não gosta dela. Mas ele também é um menino muito carente, é um menino que também tem muito um emocional dentro dele que ele não revela para as pessoas e eu acho que é bem importante saber disso do personagem, saber disso agora e ir assistindo a série vendo essa evolução dele e vendo a pessoa que ele se torna no final. Porque a gente sempre começa de um jeito e termina de outro. Eu e o Lucas, a gente tem uma visão de mundo muito comum. A gente acredita que a gente pode com o nosso trabalho, com a arte, contribuir de alguma forma para o avanço da sociedade e esse texto, os outros, fala sobretudo da questão da intolerância nos nossos tempos e a intolerância que leva a situações violentas, situações absurdas. Isso para mim é um prato cheio, falar do nosso tempo, falar das nossas questões, das nossas falhas, das nossas... de tudo que nos torna humanos no tempo em que a gente vive. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.